O Hospital Universitário de Santa Maria realizou, no mês de abril, contratações de profissionais em caráter de urgência, destinadas exclusivamente às atividades do Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes. O centro vem atendendo continuamente as famílias e vítimas da tragédia ocorrida na Boate Kiss. Desde que ocorreu essa tragédia, foi detectada a necessidade de fazer um acompanhamento dos sobreviventes e de familiares que estiveram envolvidos. A partir daí, houve um contrato entre o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Universitário, para que se criasse um ambulatório para prestar esse atendimento a longo prazo. Um atendimento imediato para as pessoas que estiveram internadas, que já precisavam, na sua alta, ter um local para fazer esse acompanhamento, e para os demais, para se fazer um acompanhamento a longo prazo, visto que a gente não tem, assim, ainda bem estabelecido quais as consequências que podem ocorrer deste acidente. E, então, havia necessidade de pessoal, de recursos humanos, para que fizessem esse atendimento. E, nesse contrato, já previu a contratação de profissionais para atender um ambulatório multiprofissional. Então, foi criado um ambulatório que se chamou de Centro Integrado para Atendimento de Vítimas de Acidente. E ele prevê, então, que tenham profissionais médicos, profissionais dentro da área médica, pneumologista, clínico, psiquiatra e outras especialidades, neurologista, por exemplo, profissionais da área de psicologia e da fonoaudiologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, que vão trabalhar juntos, integrados, nesse ambulatório, prestando esse atendimento a essa população. A estimativa é que o acompanhamento dos pacientes dure até cinco anos, pois os graus de comprometimento ocasionados pelo acidente são variados. Alguns deles foram submetidos à internação, ventilação mecânica e lesões pulmonares. Por outro lado, determinados pacientes tiveram complicações menores ou necessitaram de atendimento psicossocial e emocional. A literatura hoje não estabelece como evoluem essas situações e quais as consequências que isso possa vir a ocorrer, principalmente nas pessoas que tiveram comprometimento maior. Então, por isso é preciso esse acompanhamento a longo prazo, e que inicialmente se está falando em cinco anos de acompanhamento, que é para se poder atender as demandas que forem necessárias, tratar os casos que tenham ainda manifestações clínicas e, ao mesmo tempo, fazer um acompanhamento a mais longo prazo para poder detectar precocemente alguma alteração se, por acaso, vier a surgir. Devido à necessidade de rapidez nesse processo, as contratações foram feitas com caráter de urgência via FATEC, com concordância do Ministério Público. Essas contratações foram efetuadas de modo transitório pelo prazo de 90 dias ou até que o Ministério da Educação autorize as contratações temporárias. No entanto, a Universidade ainda não recebeu nenhuma resposta do MEC sobre eventuais contratações, mesmo com a urgência que requerem os fatos. Nós passamos dois meses praticamente dobrando o serviço dos servidores hoje que estão dentro do USM, dando todo o apoio, o suporte às vítimas, às famílias, enfim, das pessoas envolvidas nessa crise. Enquanto isso, o governo federal que veio aqui através da presidente no dia do ocorrido, do incêndio na boate, prometeram toda a estrutura necessária aqui para a universidade, que a gente precisasse e tal. E, na verdade, as luzes se apagaram em relação ao evento, e hoje a universidade está simplesmente relevada ao esquecimento, porque nós não tivemos nenhuma posição e não há nenhuma, vamos supor, previsão de quando que a gente pode dispor desses funcionários. Nós vamos ter um período de 90 dias com os contratados da fundação, e, após esse período, nós não sabemos como é que vai ser. O Ministério da Educação, portanto, não emitiu nenhuma resposta com relação à permanência desses funcionários. Não, nós estamos no compasso de espera. Infelizmente, como eu digo, enquanto o fato estava quente, enquanto as luzes estavam acesas aí para a mídia, dando ibope para as pessoas que aqui compareciam, as promessas eram bastante, mas depois que as luzes se apagaram, infelizmente nós não temos tido nem recursos de parte da administração central do governo federal, e tampouco o apoio em relação ao pessoal também. Os atendimentos no ambulatório, destinado aos familiares e às vítimas da Boate Kiss, vêm acontecendo desde o mês de fevereiro. As consultas podem ser realizadas nas segundas, terças e quintas-feiras. A maioria dos pacientes utiliza o espaço atualmente para realizar exames de reavaliação da sua situação clínica.